E aí, tropinha! Beleza? Aqui o que eu estou trazendo? Mais uma gameplay. Dessa vez estou aqui no Marvel Snap. Hoje eu vou trazer pra vocês um deckzinho de bounce, tropa. A galera da live me passou esse deckzinho aqui. A gente estava jogando com ele, estava bem da hora de jogar com ele. Estava bem diferenciada. Inclusive, né, vai sair em vídeos de clipada, provavelmente, quando eu vou fazer o vídeo de clipada. Uma clipada com esse deck aqui que a gente fez em live que ficou muito braba, tropa. Mano, ficou bem surreal. Quando sair o videozinho vocês vão ver, mas por enquanto vamos gravar o vídeo aqui. Estou jogando aqui com esse deckzinho de bounce bem diferenciado. Qual que é a ideia do deck? Jogar várias cartas meme aqui pra trolar o oponente. Puxar com o Falco e depois puxar com o Fera. Na real, puxar com o Fera primeiro e depois com o Falco é melhor ainda. Porque as castas ficam custando zero, né? As de custo um pelo menos. E aí você deixa custando zero e depois puxa com o Falcão. E faz muito valor, joga elas várias vezes. O Bicho Pin fica muito forte. A Ângela também. E nisso você faz muito valor nessas duas cartas, além de você brincar muito pro oponente. Você atrapalha a jogada dele com a Iceman. Você cria demons com o The Hood. Você atrapalha com a Iceman com o Korg, né? Jogando pedra pra ele e ainda atrapalha com a Black Window. Então é muito, muito valor que isso faz. Tem o Mistério que sempre que tem Bicho Pin e Ângela, o Mistério faz muito valor nesse tipo de deck, né, tropa. E a gente tem Shang-Chi aqui que é pra dar uma colterada no oponente. Esse deckzinho no original, o camarada jogava de... Como é que fala? Dark Hawk, tropa. Dark Hawk deu, né, um brancozinho assim. Aí a gente copiou usando com o Shang-Chi. Foi a galera da live que passou, falou que era de um gringo aí que pegou infinito, né? Um deck com um dia de temporada. Jogou com o deck, pá. Eu não sei se ele pegou mesmo com o dia de temporada, talvez ele jogou algumas com esse deck, mas... Não sei se ele pegou tudo com esse deck, mas pegou, GG. Parabéns pro cara, jogou muito. O deckzinho tá bem brabo, a gente jogou com ele, a gente tá subindo também com ele. Mas só que a gente não subiu o suficiente pra pegar infinito no dia, não. Mas estamos subindo com ele devagarzinho. E tem a América Chaves que é pra filtrar o deck. Pra você ter prioridade de pegar essas cartas o quanto antes e poder fazer valor com elas, beleza? E no final você ainda tem um boss parrudo com 9 de poder aí, beleza? Então bora lá, mostrar pra vocês aí na prática como esse deck tá funcionando. O deckzinho dá pra um 3, bem tranquilo, bem favorável, bem de boa, tá ligado? E que faz realmente muito valor, tropa. Bora lá, primeira partidinha, né? Vamos ver no que vai dar isso aqui. Laboratório Shuri. Meu parceiro, eu já vou dar a Bast. A Bast aumenta o poder dos clones do Mistério. Então ela é melhor se acertar o Mistério, beleza? Ela é boa acertando o Mistério. Opa, vai jogar uma carta logo aqui. Vai jogar a Ângela aqui, ela não faz tanto valor assim pra gente, né? Ela não faz tanto valor, mas eu não quero que ela caia no meio, não. O ruim é o Mistério cair no meio também. O cara já deu Snap em nós e ele nem sabe, né, que o nosso deck é brabíssimo. Pode ser que a gente perca, pode ser. Eu vou pagar pra ver que ele deu Snap e a gente vai... Não tá com, né, a melhor mão não, mas... Né, tá tranquilo e favorável. Tá, puxou o Iceman. Tranquilão, isso é bom. Nossa, caiu o Sandman, tropa. Aí acabou, tá? Depois desse Sandman aqui a gente faz o quê? Recuar. É isso. Não tem como o nosso deck não jogar contra Sandman, tá? A ideia do deck é jogar várias e várias cartas, né? De uma vez e depois puxar. O Snap dele não teve problema, mas o Sandman dele quebrou a gente. Então bora lá pra próxima partidinha. Acontece que é isso mesmo. E esse deck deve ficar bom quando o Hitmonkey chegar, né, tropa? Na próxima temporada aí. Próximo passe deve ser do Hitmonkey. Esse deck aqui fica bom, né? Com o Hitmonkey. Caraca, nossa mão aqui. Fubricada, né, véi? Quebrou nós. Que isso, cara? Ou foi? O campo já começou macetando nós aqui, mas não tem problema não. Tá tranquilo e favorável. Comprar carta de custo 1. Ainda bem que nós temos um monte aqui de custo 1, né? Vamos jogar Black Window. Aí no próximo turno eu vou jogar S-May. E vamos ver o que mais que a gente joga. Talvez o Quark. S-May com o Quark no outro do Fera. Tá, tomara que a gente cobrir um Falcon aí. Que já seria nice. Nossa. Tá, no próximo turno a gente não vai jogar tanta coisa assim não, né? Tá, na real acho que ninguém vai jogar nada, né? Essa é a true, né? Ninguém joga nada. No quinto turno ele vai ser trollado um pouquinho. Vamos ver. Só passar o turno. Quanta demora pra passar o turno, meu mano? Tá tudo custando 4. Não sei, né, tropa? Tá, qual que seria a play, tropa? Bishop. Mas. Como não perdeu um turno, eu acho que vai ser isso aqui, tá? Jogar isso, dar uma brincada no oponente. A gente tem 4 cartas. Puxar a Dima 5. Aí vai puxar ela 6. Vai puxar o Derude 7. Aí vai trancar. O Iceman vai ficar no campo, né? A gente pode jogar isso e isso. Não, isso e isso. Vamos ver no que que dá. Eu quero puxar o... O negócio aqui, né? Esse... Derude porque ele vai criar outra Demon, né? A gente usa ele no próximo turno. Vamos ver o que que dá pra gente fazer. Aí se vem com o Fera, então. Esse vem com o Fera. Tá de boa. Ele tá com 3, 4, 5. Vai voltar com essas duas. Tá de boa. Tá tranquilo e favorável. Só que aqui a gente já tá fazendo valor aqui no nosso Bishop, né? Infelizmente não vai dar pra comprar mais carta, né? Mas tá bom. Essas duas aí já fazem o valor. Não, na real esse aqui no último turno foi meme, não? Ah, esse aqui no último turno foi meme. Esse aqui também. Acho que ele jogou full errado essa parte de Gin, tropa. Esse aqui a gente consegue dar o quê? Um Xing-Chi aqui. Né? Consegue dar uma Demon pra cá. 4, 5. Acho que não joga assim. Acho que só esse aqui tá bom. Acho que só esse aqui tá bom, tropa. Vamos ver no que que parece aqui. Não sei o que o nosso oponente vai jogar num. Ah, aí nós perdeu, hein? Aí nós perdeu por pouco, né? Vamos fazer 10... Vamos ver só o que nós fazia, né, tropa? Esse aqui deu um pouco moios, né? Eles na Poli e pá. Mas esse aqui deu um pouquinho moios, né? Deu um pouquinho ruim. Não foi a das melhores mãos, não. Esse deck é bem difícil de jogar. Ele é bem difícil, bem complicado. Igual eu falei, não é deck meta, né? Pra você jogar anti-meta. Como você joga muitas cartas, você acaba alterando aí a Aero, né? A gente depende de vir com a mão um pouquinho melhor. Na live a gente tava com um desempenho um pouco melhor com esse deck. Ele realmente é difícil. Mas dá pra subir uns níveis aí com o deck, né, tropa? Por enquanto a gente só tá perdendo, né? Por enquanto só estamos perdendo. É isso, isso acontece. Nosso oponente já deu um snap no primeiro turno. Será que não pegou o mesmo oponente? Se for, a gente vai dar uma brincada nele. Que dessa vez a mão veio um pouquinho melhor, eu acho. Ah, porque a do Ebony aqui, né? Ele não consegue jogar mais carta aqui. Acho que era o mesmo oponente, tropa, se eu não me engano, hein? Dessa vez aqui ele não vai brincar nós com aquilo não, né? Então toma essa daí. A gente vai jogar o Pera. A gente pode ficar criando uma Copa da Black Window aqui toda hora. Porque ela vai estar custando um, né? E o Iceman vai estar custando zero. Então a gente pode escolher. Eu acho que eu não vou deixar ele comprar cartas, né? Que vai ser mais interessante. Posso jogar um Mistério? Não, não vou jogar um Mistério não. Vamos deixar assim mesmo. E vamos ver aí o que a gente pode fazer. A gente jogou só o bagulho da Black Window. A gente teve que tirar de volta aqui, né? Mas aqui a gente já consegue fazer mais um valor ali, ó. Joga o Bispe, joga ela. Joga um Iceman. E joga um Quark, né? Vamos passar esse set dele aqui. Na real ele deve ir pra 12, né? Nesse meio. Então a gente vai imaginar. Tá, tá de boa, né? Deu o lead ali cedo. Tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. A Angela ainda tá com 4 de poder. Uma boa, né? Ter descido a Angela, né? No lugar do Quark. Então mais um negócio ali. Ele não vai comprar nesse turno também. América Chaves. Agora a gente tem que calcular. Se ele jogar 5 aqui do doidão lá. Só a gente jogar a carta ali. A gente passa o 5 dele, né? A gente pode jogar um Iceman aqui. Nesse aqui a gente vai pra quantos? 5, 6. 6. 7, 8, 9, 10. Tá, 10, né? Não passa esses 2 aí, não. Se nós jogar isso. E isso, tropa. Eu dou a Snap de volta. Acho que isso e isso. A gente dá Snap de volta. Ficou brincando ele. Se ele jogou um Dr. Doom. Acho que a gente faz mais valor do que ele, tropa. Joga isso pra cá. Isso pra cá. Eu acho que vai ser um Dr. Doom. Vamos ver o que ele vai arrumar. Né? Dr. Doom. Lido como livro. Devolve nossos 8 cubos pra cá, tá? É isso, né, tropa. A gente sabia que ele ia fazer isso, né? Era bem safe que ele ia fazer isso. Mano, nós não estamos vindo com aquelas mãos perfeitas, né? Quando vem com aquelas mãos perfeitas, é muito nice. E o bom desse deck é isso aí, tropa. Ainda perdeu duas. E ganhamos uma, né? Mas nós estamos mais positivos do que negativos, tá ligado? Por quê? Porque o deck não é aquele deck meta conhecido que todo mundo joga com ele, tá ligado? E por todo mundo não jogar com ele, se aquele deck é muito famoso, todo mundo já sabe quais são as plays, quais que não são. Então, isso ou aquilo, você consegue fazer muito valor com ele, beleza? Você consegue pegar os oponentes desprevenidos, consegue dar uns snaps marotos e por aí vai, né, tropa? Tá, já vou setar abaixo agora. Não tem por que segurar mais um turno, não. Vamos ver no que que vai dar. Tá, jogou armor. Tá, aqui no meio a gente pode até tirar esse valor aí. Vamos ver o que que vem ali na esquerda. Vai vir nesse turno, não, né? Opa, Black Window com Iceman. Será que eu já queria jogar o Fera? Não, a gente tem que jogar ele no próximo turno mesmo, né? Não tem muito pra onde correr, não. Como é que se eu jogar ele e depois jogar essa carta aqui? Nossa. Não tem como, tipo, jogar isso e jogar isso, né? Nós perde um doidão aqui, né? Só que esse aqui a gente quer jogar nisso, né? Nós vamos deixar pra jogar no quinto turno, vai. Vou dar uma brincada no oponente. Aí a gente já vai dar uma brincada no oponente. Vamos ver no que que dá. A gente tá vindo com as mãos bem... Bem mais ou menos, tá ligado? Curtindo muito, não. Atrapalhamos ele. Aí simi na lata dele. Tá, puxamos de volta. Tô apostando bem pouquinho, né? Último turno a gente compra... Doidona lá mesmo. Toma bastante cuidado essa partida aqui. Que eu acho que a gente vai... Vai de ralo aqui, hein, tropa. O Shang-Chi não vai conseguir fazer muito valor nessa não. Opa! Não achei que o Shang-Chi ia fazer valor nessa, hein? Achei que o Shang-Chi ia fazer um valor nessa, hein, tropa. Se o palcão estivesse na mão... Pra jogar nesse turno aqui, teria dado bom, né? Tá, essa daqui como ele puxou aqui com a era... A gente corre, perdeu um cubinho. Tá de boa. A gente perdeu três partidas. E nas três a gente não perdeu o que a gente ganhou em uma, né, tropa? Então, tipo assim... O fator surpresa do deck deixa ele um pouco mais forte do que ele realmente é. Dá pra pegar os opa nesse desprevenido. E saber dar snap nas partidas certinho. Quando vier com uma mão um pouco melhor, né, tropa? Dequezinho de bounce. Esse daqui é realmente mais difícil que o normal de jogar com ele. Mas quando ele funciona... Ele é bem nice, né? Eu já quero jogar ela no segundo turno, né? Olá. Deixa eu dar um olá aqui pro cara. Olá. Opa. Nosso... Nosso fera, né? Tá, vamos lá. Comprou duas cartas. Opa, esse aqui foi nice pra nós. Eu quero puxar essa carta de volta, mas eu não quero puxar a Bast de volta, não. Beleza? Vamos jogar ela aqui no meio. A gente vai puxar com o fera, né? A gente não tá vindo esse main quark de rude na primeira mão, né? Tipo, no comecinho assim. Pra gente já chegar fazendo muito valor. Principalmente o de rude. Nossa. Aí, ó. O de rude foi só falar dele. A gente joga isso e... Na real, a gente vai jogar o bishop agora. Ele já deu snap porque tá ganhando aqui na direita. Infelizmente, essa direita a gente não consegue fazer valor nela. Mas a gente vai tentar ganhar aqui na diferença, né? Vamos ver no que que vai dar. Já jogou o doidão aqui pra esquerda. Ele fez mais valor aqui. Não tem problema. A gente vai jogar outra black window. Ele tá limitado aqui o campo, né? A gente vai jogar isso. Esse aqui a gente já diminui o... O custo, né? Quatro, cinco, seis, sete. Mas não compra, né? Tá, eu acho que isso aqui tá de boa. Puxa uma demon. Me cime. E bota essas duas pra mão. Acho que ele deixando a zero teria sido melhor, né? Black window era melhor, né? Mas não comprou de qualquer jeito, né? A gente vai ter que ganhar na diferença aqui. Não, não. Tem que ganhar em duas locks, né? Esse doidão... Vai cime aqui. Cara. Mas quer puxar ele de volta, né? Porque ele dá poder negativo pra nós, né? Aqui ele ficou custando uma mais e ele quebrou nós, né? Esse aqui vai estar voltando, custando um, né? É três de poder que a gente tá perdendo aqui. Acho que tá de boa, né? Bora lá. Acho que a demon só que a gente jogou no lugar errado. Mas não tem problema, não. Três, seis, sete. A gente não vai comprar a América Chaves nessa. Não! Wave quebrou nós e ainda não comprou a América Chaves. Tá, essa última play, nossa, foi bem suspeita. Só que a gente tá perdendo. Vou confiar num Shang-Chi aqui, tropa. Um Shang-Chi e meio. Ó, ele ainda tinha o Dr. Doom, né, cara? Ele ainda conseguiu descer um Dr. Doom junto. Voltou uma demon dessas no meio, nós teríamos feito a boa, né? Uma demon dessa no meio, nós teríamos feito a boa. Se, agora sim, deu bastante ruim, né? Isso aqui eu acho que não era pra gente ter ido. Mas, se ele não tivesse jogado essa Wave aqui, a gente teria feito a boa, né? Mas, infelizmente, o deck dele é com essa Wave aí mesmo. Então, ele fez bastante valor nela, né, tropa? Nós só ganhamos uma de oito cubos e... Só perdemos até agora, né, tropa? Nós tava passando o Trator na Live. Só play insana. Tava vindo só as mãos da hora. Mas, né? Por agora não tá vindo muito bem, não. A gente tem... Black Window. Tá, vamos lá. Vamos puxar aqui, que a gente joga Black Window no próximo turno. Depois, a gente, em vez de jogar um Beast, vamos ver no que que dá. Deck de Thanos. Deck de Thanos tá tranquilo pra nós. Eu não vou usar a Angela agora, né? Não tem por que usar a Angela agora. Aí, no próximo turno, eu dou Korg com o Fera, né? E a gente já faz um bom valor aqui nessa partida. Vamos ver. Tentar uma brincada no oponente. Vamos lá. Belezinha. Comprar mais uma cartinha. Ó, agora era a hora do Bishop, né? Mas a gente quer jogar esse aqui, eu acho. No próximo turno, a gente vê o que que a gente faz. Quanto mais rápido a gente jogar o Fera, melhor. Isso que eu já notei durante as partidas, tá ligado? Ah, o ruim que tem essa parada aqui, né? Ficar destruindo o bagulho dele ali, ó. Que enche a mão dele. Já tá ruim, né? 3, 4, 5, 6. Destruiu o bagulho ali. Vou jogar o Bishop e vou jogar as cartas custando 0 ali também. Bishop, Black Window. Black Window e Warg. E vamos jogar o The Hood aqui. Pronto, tropa. Agora sim. Tentar fazer valor. O próprio Bishop, né? Pra passar aqui. Ele vai fazer com o Suspote. E a gente vai tentar fazer com o Bishop, né? Só que acho que a gente não vai passar não. Por causa dessa Soul Stone. Fez muito valor pra ele. Tá bom lá. Então, menininha. Demon, Demon. E Ice Min. E no último turno eu dou um Shang-Chi Meio. Que a prioridade vai ser dele, né? No último turno a gente dá um Shang-Chi Meio. Acho que a gente faz bastante valor aqui na direita. Duas Demon. Duas Demon faz muito valor, né? Eu acho que o último turno é o Shang-Chi Meio. Eu acho que a gente ganha, tropa. Eu acho que a gente ganha com o Shang-Chi Meio. Eu acho que, tipo assim, deck de Thanos, né? Ele tem o quê? Ele pode ter Shihuk. É, América Chaves, Magneto. Isso, aquilo e aquilo outro. Então, eu acho que a gente só vai com o Shang-Chi aqui e faz a boa. Eu falei? A gente vai com o Shang-Chi aqui e vai fazendo a boa. GGzara. Não teve pro nosso oponente. Pode ver que aqui na esquerda, se não fosse o buff do Blue Marvel, a gente teria empatado na esquerda, ganhado esse top na direita e feito um valor meio. Então, até, tipo assim, até deck de Thanos, a gente ganha, né, tropa? Então, bora lá pra mais uma partidinha aí com o deck. O deck, ele realmente, ele é difícil um pouco de fazer funcionar. Às vezes, falta um snapzinho da nossa parte. Às vezes, falta alguma coisa assim do tipo. Mas, quando ele vai, ele vai, né, tropa? Quando ele vai, ele vai. Faltam esses snaps de vez em quando. Eu acho que eu vou pular esse turno. Né? Vou jogar baixo no próximo. Pra bufar mais cartas na minha mão. Eu gosto de usar ela no turno 2. Não vou jogar o Quark, porque eu quero pegar valor ali no Quark. Aí, no próximo turno, eu posso jogar o Bishop. Ou, melhor, jogar esse e isso. Vamos ver aqui que dá pra não fazer a gruta. Aí, então, eu vou jogar o... Opa! Veio o Falcão, hein? Vou jogar o Bishop logo. Próximo turno, a gente faz a boa. Aqui no meio aqui, a gente vai, né? E não derrala um pouquinho aqui. A gente joga... Isso e isso. Puxa aqui, ó. Vamos ver no que que vai dar esse aqui, tropa. Tirou o nosso Shandky. A American Chaves não tava fazendo efeito ainda. Já jogou o Venom. Tá de boa. Vamos jogar 3 cartas agora. Puxar com o Fera. Não tá brincando no nosso oponente. Só falta tirar o Fera e ele de ralo, né? Próximo turno, a gente pode jogar as cartas custando zero, ó. Deixei isso daqui, isso aqui. Dá pra não fazer boas plays agora. Ah, não sei se vale a pena. A gente... Eu acho que vale, né? A gente joga isso e isso e isso. Aí, a gente volta eles pra mão. Dá a Black Window. E a gente brinca todo mundo de novo. É. Joga ela por último pra ela poder bufar eles na mão, né? E a gente fica com uma carta menos ali. Calma aí, vamos voltar aqui. A gente vai jogar... A Cime. Né? Aí, aqui na direita, a gente vai jogar... Abaixo aqui. Vamos jogar... Falcão. Pode tirar essas tuas de volta. Vamos jogar a Black Window. E vamos jogar o Korg. Agora sim, tropa. Agora sim. E no último turno, a gente ainda pode escolher o que a gente vai fazer. Se a gente quer jogar as cartas de custo zero aqui. Não, na real, a gente pode jogar a América Chaves e as cartas de custo zero, né? Só vai dar ruim se... A América Chaves for de ralo, né? Se a gente destruir ela. Aqui a gente tá fazendo bastante valor a mais que o oponente. Ele já não vai comprar a carta. Já fizemos bastante valor aqui. Agora é confiar tudo ou nada na América Chaves, né? Se esse 25% procar, aí deu ruim. Eu acho que deve procar no começo, né? Porque passou um monte aí. Vamos ver no que que vai dar. A gente tá com 10 ali de vantagem. A gente vai fazer na direita mais vantagem ainda. Eu poderia dar snap no oponente. Só que ele pode ter uma morte. Uma morte com 12 de poder. A gente tá pondo mais. Só que, tipo, a diferença, tá ligado? Na diferença a gente tá ganhando. Então, eu acho que vou dar snap. Se ele jogar só 12 de poder, tá tranquilo e favorável. O deckzinho nosso faz bastante valor, né? Faz bastante valor. Ele demorou ali no começo pra dar uma engrenada. As primeiras partidinhas aí. A gente só tava aprendendo um pouco mais com o deck. E ele, ó, linha na pipa, tropa. Botamos o cara pra correr, tropa. Botamos pra correr. O bicho pico um use de poder aqui. Desenvolvimos a carreta de carta. Inclusive, uma América Chaves com 9. Poderia ser a carta dele destruindo. Poderia ser a nossa. E por aí vai, né, tropa. Mas, aqui a gente acabou levando a melhor. Vamos mais uma partidinha com o deck. Ultimazinha aí. Porque o deck tá se mostrando aí com grande valor. Ele demorou a engrenar realmente, né? Eu assumo. Demorou a dar uma engrenada. Mas agora que começou aqui, tá bem da hora, né? Pode ver aí que as gameplays com ele é bem diferenciada, né, tropa. A gente vai jogar o The Hood aqui. Porque a gente quer jogar o Fera em cima dele. Eu poderia ter jogado abaixo, né? Em cima dele. Então, a gente vai fazer uma play um pouco diferenciada aqui. E ele jogar já as cartas no começo. Pra gente puxar pra mão, né? Na hora que a gente for jogar, a gente joga ela como terceira. Vai puxar as outras primeiro. Vai ativar abaixo. Vai acertar o poder delas de boa. E depois o doidão faz a boa pra gente, né? Tá, não sei se foi bom a gente já ter jogado essa de timo ou não. Mas não tem problema não. Se a gente tiver um Killmonger nosso daqui, né? Dá uma rodada. Vamos lá. Opa! Jogamos aqui no Nexus certinho, hein? Tá, a gente vai jogar então o Bishop agora. Na real... Bishop agora. Próximo turno. Black Window. Bast. E o Fera no outro. A gente pode jogar ela também, né? Fazer valor nela. Não, não vai fazer muito valor nela, não. Ele já deu o Snap lá, tropa. Acho que é isso aqui assim, ó. Aí no próximo turno a gente joga o Fera aqui no meio. Que as cartas vão estar baratinhas. O ruim que a gente não vai conseguir pegar outra Demon, né? Isso aqui, né? Demorou fazer a play. Às vezes eu fico em dúvida entre o Bishop e fazer a play com o Fera. Não sei qual que vale mais primeiro, né? Opa, a gente tem isso aqui pra fazer a boa, né? Então, eu posso puxar de volta aqui pra mão. Jogo o Angela com isso. É, a prioridade é minha, né? Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver no que dá pra fazer aqui. E... O bom que o nosso deck vai jogar essas cartas tudo de volta aí. Não tem problema, né? Angela. E essa parada aqui. O ruim que a gente não vai estar ganhando aqui no meio, né? Mas tá bom. Tá. A gente tá perdendo aí no negócio. A gente pode tomar aero, né? Quanto a prioridade. Aí essa partidinha aqui pode ser que dê um pouquinho ruim. Então a gente não vai dar Snap. Vamos dar Shang-Chi pra cá. E... Tentar encher esse meio, né? Que o meio acho que é o mais importante. Independente do valor aqui. O meio é o mais importante. Talvez ele tente puxar cá pra esquerda, né? Vamos ver a ordem. Opa. Nossa. Ele tinha Cosmo. E zero. Hum... Aí realmente deu ruim, né, tropa? Aí realmente deu ruim. Não tem o que fazer. Jogou um Cosmo na nossa lata. Prioridade, né, tropa? Prioridade quebrou nós nessa daqui. Dava pra nós ter ganhado. Mas acho que a gente ficou também um pouquinho mal, né? A gente tava fazendo bastante valor aqui. O ruim que a gente ficou com a prioridade. Eu ia dar Shang-Chi no mesmo turno que ele jogou a Shuri. No próximo, ele ia jogar o Red Skull, né? Eu imaginei isso. Já ia dar um Shang-Chi na lata dele. Só que o que acontece? Não deu pra dar o Shang-Chi. Simplesmente pelo fato de... Eu ter prioridade. Então não teria como eu destruir o Red Skull dele. Nesse caso... Né? Voltou a gente ter uma... Aero no deck pra talvez puxar a carta dele. Mas nosso deck não é voltada pra Aero. E mesmo desse Snipe aqui, ó. Pode ver que a gente conseguiu fazer tipo 25 contra 36 deles. Se não joga mais uma Demon aqui. Ou se tivesse feito uma play um pouco melhor. E joga uma Demon aqui. A gente com certeza teria feito mais valor. E eu acho... Que a play do Beast primeiro que o Bishop. Talvez seja mais efetiva. A gente teria perdido, sei lá, dois aqui de... Poder no Bishop. Porque a gente teria jogado as duas, três cartas primeiro. Dois a três. Só que a gente teria jogado as cartas custando zero. E talvez teria usado ela no quinto turno de novo. Então provavelmente a gente teria mais uma Demon. Pra poder ter jogado aqui. E talvez ter jogado mais cartas ainda, né? Mas... Ainda tô treinando com o deck. Tô pegando a manha dele aqui. Pode ver que no final das contas a gente... Acho que saiu perdendo uns dois cubos, né? A gente jogou várias partidas aqui. Não subimos muito. Não foi tão efetivo assim a questão de subir de rank. Mas é um deckzinho interessante. É bem da hora de jogar com ele. A gente faz umas play um pouco diferenciada. Não é aquele deck meta. É um deck mais anti-meta sim. E a gente faz bastante valor aí com o Falcon e o Beast, né? Que são duas casas aí bem interessantes. Bem sumidas aí no Marvel Snap. E consegue aí fazer o seu valor nesse deckzinho. Beleza, Trope? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. E fui, Trope? É isso.